Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô num lugar totalmente diferente Vocês nunca me viram gravando aqui, aqui atrás minha cozinha tá uma bagunça Mas por que que eu vou... eu tô sentada aqui? Porque eu acabei de gravar esse vídeo aqui, ó Mostrando como pintar as unhas com esse produto novo da Nails Inc É um spray, como se fosse spray de fazer pintura em móveis e tal Esse spray é pra pintar a unha E como eu sentei aqui na mesa pra gravar pra vocês, eu falei Ah, eu vou fazer a abertura aqui mesmo Então gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou a unha pintando Usando esse spray, todo o processo eu vou mostrar pra vocês Eu não vou dar close aqui porque eu dei close já pra vocês verem E eu vou falar o que eu achei também Depois que vocês acabarem de assistir, então esse processo todo É um spray, é um esmalte em spray Vamos lá ver o vídeo Gente, então vamos lá Minha unha tá sem nada, a gente vai pegar o spray Eu escolhi esse spray, ele é o prateado, tá? Existem três cores, eu escolhi o prateado É meio inflamável, tá amor? Cuidado na hora de usar Vocês podem ver que é igual Spray normal de pintar coisa E a gente vai precisar também desse top coat e base coat Que eles chamam, que eles pedem pra usar junto, tá? A gente tem que passar uma camada primeiro Depois o spray e depois novamente mais uma camada Então eu vou começar a mostrar pra vocês Como é que a gente aplica esse produto Primeiro a gente vai fazer uma camada Desse esmalte em color, né? Que vai ser então a nossa base, tá? Então vamos aplicar Então, depois que a gente aplicou A base, agora a gente tem que chacoalhar O spray pra poder começar a aplicar na unha Você tem que ter uma distância de 10 a 15 centímetros, tá? Pra você aplicar Tem que chacoalhar, gente Porque senão fica aquela coisa louca E aí você vai pintando dele Vai ficando prateado Porque eu escolhi o prateado E vai ficando prateado, meu amor É engraçado, é legal Tá dando certo por enquanto Mas vocês vão ver daqui a pouco E vai aplicando em todos os dedos Sempre tendo uma distância de 10 a 15 segundos Centímetros E você tem que chacoalhar Porque senão o negócio não funciona como vocês viram Tem que chacoalhar toda vez que aplica Dá uma chacoalhadinha e aplica de novo Sempre de 10 a 15 centímetros de distância, tá? Pra dar certo a aplicação Dessa bagaça Vai aplicando, amor Vai aplicando Em todos os dedos Chacoalha e aplica Chacoalha e aplica Chacoalha e aplica E vai fazendo esse processo Só precisa tomar um pouquinho de cuidado Pra não pintar o dedo, gente Porque se você não tem uma mira muito boa Você vai pintar a sua mão A minha mão ficou toda prateada Vocês vão ver daqui a pouco Como ficou Mas o processo é mais ou menos esse, tá? Tem que tomar cuidado Porque, olha só Como eu não chacoalhei direito Não misturou a tinta direito Na hora de aplicar o esmalte, né? E aí ele ficou meio assim Meio borrado, meio estranho Olha a mão como que fica Toda prateada Eu não sei se é porque eu não sei aplicar direito Foi a primeira vez que eu tava aplicando Mas ficou assim Meio confuso, tá? Então agora eu vou aplicar Na outra mão também Do mesmo jeito que eu fiz aqui Mantendo de 10 a 15 centímetros de distância Pra dar mais certo Na próxima aplicação Na outra mão Vocês vão ver que Eu consegui fazer melhor Vamos lá Música 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 Então gente, depois que faz a aplicação do top coat, você consegue arrumar um pouco, assim, as partes que não deram muito certo, mas mesmo assim, se o spray não pegou direito, vai ficar umas falhas. Dá pra vocês verem no dedão aqui, ó, na ponta, como a tinta não pegou direito, tá? Mas depois que você aplica o top coat em cima, como eu tô fazendo, você acaba alisando, digamos assim, o esmalte, tá? Mas ficaram algumas pequenas falhas e a mão toda suja, como dá pra vocês verem. Mas a gente vai tirar, agora tem um processo que a gente tem que fazer, a gente vai molhar os dedos na água pra poder tirar todo o excesso do esmalte, tá? Então vamos fazer esse processo, água com sabão, tá bom? Música Gente, o que que aconteceu? Eu não consegui remover tudo com a água e com sabão, então eu resolvi usar acetona porque eu precisava limpar a unha, dá pra vocês verem que ela não tá limpa, eu não consegui remover tudo, deveria remover, mas não deu certo, então eu usei acetona pra... e um pouco de acetona, né? Pra poder remover o resto que ficou, tá? Não ficou muito perfeito, mas deu pra dar uma removida. Então depois que você faz todo esse processo, você fica com a unha desse jeito, assim, linda para tirar fotos e ir na capa do YouTube. Eu vou... deixa eu dizer o que eu achei, eu acho que faz muita meleca, tá? Eu... vocês viram minha mão, tava toda, toda prateada e uma coisa que eu achei ruim, no caso, que ele não... tirou toda a maquiagem, a maquiagem é eu ele não tirou todo o esmalte com sabão e água, como fala, eu precisei usar acetona, como eu mostrei pra vocês mas esse produto aqui, ele é muito bom, esse produto aqui, ele é super, super bom eu adorei pra passar como base e top coat, ele funcionou muito bem eu gostei, eu até gostei da cor do esmalte, eu achei que esse prateado, ele é bem bonito mas como vocês podem ver, ficaram várias falhas, assim, não pintou totalmente perfeito como eu achei que ia ficar, tá? Mas é um produto legal, eu acho que ele é mais fancy, assim, sabe? Não dá pra você ficar fazendo bagunça toda hora que você precisar pintar a sua unha mas valeu pra mostrar pra vocês, então, como é que funcionava esse esmalte em spray eu até recomendo você a comprar, se você quiser, porque ele realmente funciona pra pintar mas você precisa ter um pouquinho de paciência pra fazer a sua unha, se você quiser, tá? Eu acho que ainda é mais incrível você usar com as crianças acho que elas vão gostar muito de brincar com isso e ele custa 12 dólares e esse daqui eu paguei, acho que 8, então, saiu 20 dólares os dois, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, pode curtir pra mim, por favor, pra me ajudar se você gosta desse tipo de vídeo, é bom pra eu saber então, se tiver muitas curtidas nesse vídeo, eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo testando, tá? Quer comentar alguma coisa aqui? Pode comentar também se você tá chegando no meu canal agora, se inscreva no meu canal porque aqui, assim, a gente testa as coisas e fala a verdade se eu não gostar, eu vou falar pra você, gente eu gostei, tá? Ó, até caiu eu gostei desse trem aqui, mas ele não é tão prático quanto eu achei você tem que sacadir tem que chacalhar bastante antes de passar, tá? como eu mostrei pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então a gente se vê no próximo vídeo, logo, breve, tá bom? Beijo! Tchau!